Na entrada já somos recepcionados pela dona Peppa. Pois é, mesa? Que nada! No lugar temos uma cama. Olha, já viu que a decoração desse lugar é pra lá de criativa, não é mesmo? E pra completar o cardápio, hummm, é uma delícia. Pois é, nós fomos visitar o restaurante Tio Pepe. Um cantinho aconchegante, totalmente arborizado. A decoração é pra lá de criativa. E o cardápio é temperado com muito bom humor. Esse é o original Tio Pepe. Olha, realmente o lugar é incrível. A gente entra e fica aqui, ó. Presta atenção em todos os detalhes, porque a decoração é linda, né? Maravilhosa. Digamos que é um restaurante bem original, é assim que podemos falar? Sim, é verdade. A gente, na realidade, é considerado até o portal de entrada do treino turístico do Recife. Turista quando chega aqui em Pernambuco... Pede pra botar uma filial. Fica encantado. É verdade. Mas qual é a história do Tio Pepe? Quem foi o Tio Pepe? É, na realidade, o Tio Pepe foi meu tio, que veio da Espanha, da Galícia. E chegou aqui jovem. E depois teve a ideia de colocar um restaurante na beira da praia, em Boa Viagem. E daí, depois disso, minha prima assumiu o restaurante. E se transformou nisso que hoje é... Que já existe há 52 anos. Agora o bacana também é a decoração, não só dentro, como fora. Vocês investem. Isso. No Natal, inclusive, já ganharam prêmios. Eu lembro que eu passei aqui na época do Natal e é realmente lindo, né? De longe você já vê, todo iluminado, a casa. É isso, a gente faz questão. É uma... Na realidade, isso aí, em 3 em 3 meses nós trocamos a decoração. Ah, é? E quando chega justamente no Natal, a gente existe esse espírito natalino de chegar, transformar o ambiente no mais acolhedor possível. E ganharam até prêmios, né? Isso. A gente ganhou em 2013 o segundo lugar e agora em 2015 o primeiro lugar. Opa, parabéns. Obrigado. E vocês mantiveram, quer dizer, árvores, a cozinha deles tem uma árvore e vocês conseguiram manter, né? Isso. Esse tom todo arborizado que é a casa, né? É, isso aí é uma marca essencial da casa, na realidade. Nunca a gente quer perder esse objetivo de proporcionar um ambiente altamente arborizado e muito simpático e ainda mais com demonstração de amor, não só nós, como nossos próprios funcionários, tem pelo cliente. Olha, o papo tá muito bom, tô adorando tudo aqui, realmente um lugar super aconchegante, dá vontade de ficar aqui horas e horas, mas claro, né? Provando uma delícia. Ah, sim, com certeza. Você falou que tem novidades, o que você vai preparar? Aliás, você não, o que a sua chefe vai preparar pra gente? Foram dois pratos, na realidade. É a moranga tropical e o salmão joivinense. Que leva o que? O salmão? É o salmão, eu sei que leva batata sautê, vargem e... O segredinho da vargem. O segredinho da chefe. Vamos lá, vamos pedir pra ela preparar pra gente e provar essas delícias, essas novidades do restaurante Tio Pepe. Música 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 Estão prontos, né? Dois pratos lindos, super cheirosos também, né? O cheirinho tá matando aqui. Olha o brilho dessa moranga. Realmente linda. Aqui são dois pratos, na verdade, são cinco ou quatro pratos novos. São cinco pratos novos. Cinco pratos novos, né? Nós vamos provar o salmão. Isso. E a moranga, mas tem também... Tem o bicho chouriço, tem o camarão pitanga e tem o bombom de bacalhau. Vamos provar esse primeiro? Ok. Desculpa. Música 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 Muito gostoso. Vou provar agora o salmão. Música Adorei o salmão com o chitardo. Fica muito bom, mas não fica forte. Fica bem suave. Não, é bem suave. Muito gostoso. Olha, adorei a dica. Desculpa. Obrigado. Vou voltar aqui mais vezes, com certeza. Salmão com a moranga campeã. Muito gostoso. Parabéns, viu? Obrigado. 50 anos já? 52 em junho. 52 anos. E que faça muitos aniversários. Ganhe muitos prêmios também. Obrigado. E vida longa também para a dona Peppa. Isso. Um brindar saúde. Para nós. Para nós. Música Música